O dono do bar já tá quase fechando Meus amigos já foram embora E eu aqui com tanta esperança Era de ninguém pra acabar com o meu sofrer Só assim meu coração volta a bater tranquilo A vida que eu tô levando eu não desejo a ninguém Noite e dia vai, vem me esquecê-la Eu não consigo Meu orgulho é menor que o dela Já virou rotina eu ligar Quando eu ligo e ela não me atende Eu me acabo de beber A sua mensagem e ela não responde Eu me acabo Eu me acabo de beber O dono do bar já tá quase fechando O vaguinho também foi embora E eu aqui com tanta esperança Era de ninguém pra acabar com o meu sofrer Só assim meu coração volta a bater tranquilo Dizem, dizem, ria E a vida que eu tô levando eu não desejo a ninguém Noite e dia vai, vem me esquecer Eu não consigo O meu orgulho é menor que o dela Já virou rotina eu ligar Já virou rotina eu enxadar Eu me acabo de beber A sua mensagem e ela não responde Eu me acabo Eu me acabo de beber Eu me acabo de beber Quando a sombra me fecha Vai chegar Vai chegar Isso aí é CD Te amo, porra Vai chegar Amor 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 Eu gosto tanto de sentir o teu E ver TV contigo no meu cobertor É bom demais Amor Sentir o seu carinho Mas não me deixe sozinho Eu sou o filho da boca Quando eu tenho motor Eu patro pra cima e beijo na boca Vai me xingando, assando É a mão não se acabando Eu me garoto aqui Eu fiz carolinha de alguém rebolando Bota pra rosa o dia Eu me jogo no mundo De madrugada vai ter cachorrado e a mão vagabundo A festa na suíte Alivinha o estresse Eu sei que a mulher olha com a mulher que me enfraquece Amor Ficar sozinho da caô Nesse nível do bagulho Eu sou do jeito que eu sou Se você demora eu vou 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 Amor Ficar sozinho da caô Nesse nível do bagulho Eu sou do jeito que eu sou Se você demora eu vou Se você demora eu vou Eu gosto tanto de sentir o teu sabor E ver TV contigo no meu cobertor É bom demais amor Sentir o seu carinho Faz que eu me detentei Se sozinho Eu soube de louco É o pé por todo Parto pra cima Dançando Onde se acabando Eu lembro até que no Esquerolinha já vem rebolando Parto pra ousadinha Eu me jogo no mundo Até de madrugada vai ter cachorrado e a mão vagabundo A festa na suíte Ali vem o estresse Eu sei que é mulher Que ganada Amor Ficar sozinho da caô Nesse nível do bagulho Eu sou do jeito que eu sou Se você demora eu vou Amor Ficar sozinho da caô Nesse nível do bagulho Eu sou do jeito que eu sou Ai, ai, assim E vai, e vai É, é Bora pra chegar Olha a sombra E fecha Meu amigo A noite cai com ela A falta que você me faz Já tentei te esquecer Mas foi em vão Foi em vão Tantos sonhos perdidos Em meio à ilusão De ter você Eu tá sempre aqui No meu coração Não dá mais desistir Não dá mais desistir Não dá mais desistir Que chamar Já sofri demais Que a minha paixão Que eu sou E vou deixar ele Deixar ele Já decidir Não aguento mais sofrer Tanto assim Sofrer tanto assim Sofrer tanto assim Não volto mais atrás Eu já sofri demais Tchau, adeus e bye-bye Eu vou seguir E vou deixar ele Deixar ele Deixar ele Eu só quero Um tempo mais Uma dose de amor Pra ficar embriagado E em paz Eu preciso Eu preciso tanto dessa fase Sem saber para onde seguir Um lugar que eu possa fugir E pra sempre E pra sempre eu posso ficar Não posso te achar Não quero te achar Não dá mais desistir Não dá mais desistir Já sofri demais Por essa paixão Eu vou seguir E vou deixar ele Deixar ele Deixar ele Já decidir Não aguento mais sofrer Tanto assim Sofrer tanto assim Sofrer tanto assim Não volto mais atrás Eu já sofri demais Tchau, adeus e bye-bye Eu vou seguir E vou deixar ele Deixar ele Deixar ele Eu só quero Um tempo mais Com uma dose De amor Pra ficar embriagado E em paz Eu preciso Eu preciso tanto dessa fase Sem saber para onde seguir Solange É equipe das magrinhas Está aqui É chefe É equipe das magrinhas As magrinhas As magrinhas As magrinhas As magrinhas Tudo descaradinhas Fora, largo Olá, volta da área Hoje, espera Eita, porra Vamos levar o Cida Peda Branca, vai Assim, ó Primeiro ponto Nós dois sabemos Não dá certo Estou pronto E já conto Com o ponto final E essa vez Não sei me expressar direito Mas com o meu jeito errado Eu resolvi dizer Tenha pressa Não espera Melhor achar alguém Que te faça feliz Era isso Eu vou nessa Siga seu caminho Vou seguir o meu Que chão Embora me roubasse Com o seu desejo Olhando nos seus olhos E tentar roubar um beijo Não pense em mim Não Chefe A outra pessoa E se deve tentar Segura-se A mão E se bater Mais forte O seu coração Não pense em mim Não lembre de mim Alô, Ibertinho O nome disso é Solteirões do forró Diego Gregório Meu filho Muito prazer Meu nome é sucesso Homem que cuida dele Amém Bora pra chegar Primeiro ponto Nós dois sabemos Não dá certo Estou pronto E já conto Com o ponto final Dessa vez Não se esqueça De ver O meu deus Ederá Não deixa eu te dizer Tenha pressa Não espera Melhor achar Alguém Que te faça feliz Era isso Eu vou nessa Siga seu caminho Vou seguir o meu E quando alguém Toma minha mão Você é o meu Qual 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 é o meu Não pense em mim Não lembre de mim Se permita amar Outra pessoa E se alguém Tentar segurar Se bater mais forte O seu coração Não pense em mim Não lembre de mim Se permita amar Bora pra ser E se alguém Tentar segurar Se bater mais forte O seu coração Não pense em mim Não lembre de mim Se permita amar Outra pessoa Não pense em mim Mas não lembre de mim Não pense em mim Não pense em mim Não pense em mim Não pense em mim Outra noite fracassada sem você do lado Tô saindo da boate meio incomodado Tá na cara que eu não te esqueci Tá saindo a um casal se beijando na rua E apareceu nós dois, senti saudade sua Quase não reconheci Até assustei E o copo deixei cair na minha mão Era você deixando o outro sem parar Por isso eu liguei Melhor esquecer A última mensagem que acabei de enviar É melhor desconsiderar Esquece Toda essa besteira que você já leu Conta mais aqui o trocho que escreveu É mais bebeira, foi só recaída Pelo amor de Deus Esquece Isso é que ele também é melhor do que eu Esse beijo que deu nele você nunca me deu Continua o que você tá fazendo Você vai deixando Eu e o Artuzinho vamos bebendo É por isso que o nome do homem é Artuzinho Raparigueiro Ele tem amor por ele Maravilha, eu virava a terra Bora pra chegar Manda som Vamo brilhar, bora, bora, bora Até assustei Até assustei E o copo deixei cair na minha mão Era você Beijando o outro porno sem parar Por isso eu liguei Melhor esquecer A última mensagem que acabei de enviar É melhor desconsiderar Isso que vai Vai, Vitor Braga O que você já lê Conta mais aqui o trocho que escreveu Culpa da bebida É só recaída Pelo amor de Deus E passou Eu sei que ele também é melhor do que eu Esse beijo Marquinhos Continua o que você tá fazendo Para que esquece Toda essa besteira que você já lê Conta mais aqui o trocho que escreveu Culpa da bebida É só recaída Você viu o Marcão Marcão Esquece Esse beijo Também é melhor do que eu Esse beijo que deu nele Você nunca me deu Continua o que você tá fazendo Você vai beijando Eu vou ver Você avisa o que já dá Meu migo lá Falou Lili Lili, libera Bora, Dudu, Fiuza, Carneiro Robertinho, Litorágua É o Machó Esquadrão Bikes LZD Barará, Parará, 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 Parará Bora, bichada Vem, vem Meu carro virou Vou dormir no banco de couro A janela é o teto solar Que chata, joga mais Vamos beber E hoje eu tô pagado Vamos beber Meu carro tá estourado Vamos beber E aumenta o paredão Bora pra chegar Bora, Cachão Bora, Cachão Chiquinho do doido Cadê Cacá? Cacá! Bora, Cachão Amigo Arthurzinho Bora, Cachão Cacinho até o chão Cachão 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 Dá frijãozinho Dá frijãozinho Dá frijãozinho Dá frijãozinho Dá frijãozinho Dá frijãozinho Meu amigo Arthurzinho Raparigueiro O nome é pesado Mas o homem é leve É pra casar ele Meu carro virou hotel Vou dormir no banco de couro A janela é o teto solar Que chata, maravilha Vamos beber E hoje eu tô pagado Vamos beber Meu carro tá estourado Vamos beber E aumenta o paredão Simbora E agarra raiz Pensa que é o chão 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 Vai Olha, Cachão Olha, Cachão E fecha Do piranjim para o Brasil E pro mundo Olha, Cachão Homem do Pank Eu comecei na namorada Pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra voltar Só que deu errado Olha, Cachão Olha, Cachão Eu não se perdi a meus amigos da balada Eu tomando sorvete e eles bebendo cachaça Pois é meu amigo Não deu certo não É melhor Que chata, que chata, que chata Vai Meus amigos voltei Eu tava ficando longe Para beber Para beber Para beber E meus amigos voltei Eu tava ficando doido Para beber Eu tô solteiro de novo Meus amigos voltei Lucas Praga Tá na área Baixinho e valente Arthurzinho, raparigueiro Tá procurando alguém pra amar Eu comecei na namorada Pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra voltar Só que deu errado Deixa eu te contar Eu No cinema Meus amigos Na balada Eu tomando sorvete e eles bebendo cachaça Pois é meu amigo Não deu certo não É melhor mexer com o fígado Do que com o coração Vai E meus amigos voltei Eu tava ficando doido Fora, bebê Fora, bebê Amigo Para que vamos beber E meus amigos voltei Vai, repete Vai E meus amigos voltei Eu tava ficando doido É avião, é avião Meu amigo Jorge e Moça Flores Vamos nessa paixão Se aviões do que xadá Gravando tudo ali de cds Mostrando força na crise Matratas Para Dudu Carneiro Eu te avisei, meu bem Vai pra farra, tudo bem Mas vai com calma Que eu te conheço Como ninguém Paga-me com dor da vez Depois nem lembro o que peso Fica chapada Perde a linha Até ligar pro ex Pra ela não tem limite Gostar do som das comidas Abrindo pra aventura começar E não tem quem te acompanhe Bebe tequila e champanhe Eu tô aqui com aviões Do que xadá Obriga a sua boca Para de beber Eu falei pra você Sempre sobra pra sua lanche Cuida de você Para de beber Para de beber Obriga a sua boca Para de beber Falei pra você Falei pra você Sempre sobra pra sua lanche Cuida de você Para de beber Obriga a sua boca Para de beber É uma chuva de rosas pra mim Que delícia Como Diamantes e anjeitos Eu te avisei Meu bem Vai pra farra, tudo bem Vai com calma Que eu te conheço Como ninguém Paga-me com dor da vez Você lembra o que peso Fica chapada Perde a linha Até ligar pro ex Pela não tem limite Gostar do som das comidas Abrindo pra aventura começar E não tem quem te acompanhe Bebe tequila e champanhe Já sei como isso vai terminar Obriga a sua boca Falei pra você Falei pra você Sempre sobra pra sua lanche Cuida de você Para de beber Para de beber Obriga a sua boca Para de beber Falei pra você Falei pra você Sempre sobra pra sua lanche Cuida de você Para de beber Obriga a sua boca Não paga-me com não Mãe, mandeira João Lucas Beijo, meu lindo É aviões no que já tá Meu amigo Gomeca Meu amigo Dominão Até você, meu cumprido Sucesso do meu patrão Meu amigo Tairone Se bora, meu avião Eu vou fazer um print E mandar pros seus amigos Pra mostrar quem chora e liga Sou eu ou é você Vou postar uma foto De você Não tô chorando Você só tá me pagando Tudo que me fez sofrer Meu patrão Tairone Minha glória é parada Obrigatória Lá no Gerençat É que delícia Industrial Amor, compagem A sua cara nem arte Quando inventa Essa história de nós dois Fala a verdade Me tirar de pé na curta Sem vontade O povo vai saber depois E fica chorando É você Desesperado Gente me ligando Explorando Um minuto de prazer E fica bebendo você De madrugada E eu tô na balada Na zoada Que não quero atender Eu vou mostrar Quem é você Eu vou fazer um print E mandar pros seus amigos Pra mostrar quem chora e liga Sou eu ou é você Vou postar uma foto De você Não tô chorando Você só tá me pagando Tudo que me fez sofrer Vou fazer um print E mandar pros seus amigos Pra mostrar quem chora e liga Sou eu ou é você Vou postar uma foto De você Não tô chorando Você só tá me pagando Tudo que me fez sofrer Essa toca no paredão Do meu patrão Gilson Supermercado GG Um nervosinho Amor covarde A sua cara nem arde Quando inventa Essa história de nós dois Fala a verdade Me tirar de pé na curta Sem vontade O povo vai saber depois E fica chorando É você Desesperado Gente me ligando Implorando Um minuto de prazer E fica bebendo você De madrugada E eu tô na balada Suada E não quero atender Eu vou mostrar Quem é você Eu vou fazer um print E mandar pros seus amigos Pra mostrar quem chora e liga Sou eu ou é você Vou postar uma foto Que você mandou chorando Você só tá me pagando Tudo que me fez sofrer Vou fazer um print E mandar pros seus amigos Pra mostrar quem chora e liga Sou eu ou é você Eu sou uma foto E você mandou chorando Você só tá me pagando Tudo que me fez sofrer Sofre Zerar Parada obrigatória No industrial Comidas feitas pelas mãos de fada De Evânia Lima Só queria mais um pouco Desse sentimento louco De acordar de madrugada Pra fazer de novo Se isso for pecado Se isso for pecado Quem vai nos julgar Quem nunca amou Nunca vai entender Essa loucura Que eu sinto por você Só sei que é bom demais É bom demais É bom demais Mas quando te vejo com ela Minha mão gelar Minha boca vai secando Vou ficando curta Ah, meu Deus, me ajuda O que é que eu vou fazer Eu sei que tá com ela Pra manter as aparências Nas suas horas de carença Você vem me ver E a gente faz amor E diz que eu sou o seu amor E vai embora Antes do dia amanhecer Eu sei que é errado E quem vai entender Você é casado Eu não quero perder Eu sei que tá com ela Mas amo você Você e ela Não tem nada a ver Sei que é errado E quem vai entender Você é casado Eu não quero perder Você tá com ela Mas amo você Você e ela Não tem nada a ver Sou mais eu que você Só queria mais um pouco Desse sentimento Ou te acordar de madrugada Pra fazer de novo Se isso for pecado Quem vai nos julgar Quem nunca amou Nela vai entender Dessa loucura Que eu sinto por você Só sei que é bom demais É bom demais Mas quando te vejo com ela Minha mão gela Minha boca vai secando Vou pegando o mundo Oh meu Deus, me ajuda O que é que eu vou fazer Eu sei que tá com ela Pra manter as aparências Suas horas de graça Você vem me ver E a gente faz amor E diz que eu sou seu amor E vai embora Antes do dia amanhecer Você é casado Não quer perder Você tá com ela Mas amo você Você e ela Não tem nada a ver Sei que é errado E quem vai entender Mas amo você Você e ela Não tem nada a ver Sei que é errado E quem vai entender Você é casado Eu não quero entender Você tá com ela Mas amo você Você e ela Não tem nada a ver Sei que é errado E quem vai entender Mas amo você Você e ela Não tem nada a ver O nome dela é Solange Almeida Xandinho, sucesso Marília Mendonça Você te perdoou Alô, minha poetisa Marília Mendonça Parada obrigatória, sucesso Xandinho Ei Nossa Eu adoro essa música Vai, vai, vai Vai chorando Que a cada lágrima que você chora Eu adoro-se Vai, vai chorando Que a cada lágrima que você chora É uma doce que eu vou tomando Se for lembrar das vezes que você ligou pra mim de madrugada Sinceramente eu acho Que a gente não tem mais nada a ver E o que ficou em minha mente Foi somente as suas faladas Traiu minha confiança E hoje diz que se arrependeu Vou te tirar da minha mente Meu coração já se caprichou Você pode até implorar Pra voltar que eu não vou Vai, vai, vai Eita que chata Que a cada lágrima que você chora É uma doce que eu vou tomando Vai, vai, vai Chorando Que a cada lágrima que você chora É uma doce que eu vou tomando Vai, 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 vai Vai, vai chorando Que a cada lágrima que você chora É uma doce que eu vou tomando Oh, 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 oh Xandinho E não vai parar Tem que semana passou E o FDS chegou FDS quer dizer FDS quer dizer FDS saudade de te amar Vou beber, vou parar Te esquecer, vou curtir Feliz dia do solteiro pra mim FDS quer dizer FDS saudade de você Fim da saudade de te amar Beber, vou parar Esquecer, vou curtir Feliz dia do solteiro pra mim Fim da saudade de você Fim da saudade de te amar Vou beber, vou parar Esquecer, vou curtir Feliz dia do solteiro pra mim FDS quer dizer FDS quer dizer FDS FDS Segunda-feira Sempre é complicado A sua casa no caminho do trabalho Seguindo um passo Pai, lembro de você A semana inteira Não tem bebedeira Não saio de casa Esperando você me ligar Mesmo sabendo que não Que não vai voltar Mas uma semana passou FDS chegou FDS quer dizer Fim da saudade de você Fim da saudade de te amar Vou parar Vou beber, aquecer, vou curtir Feliz dia do solteiro pra mim FDS quer dizer Fim da saudade de você Fim da saudade de você Vou beber, vou parar Esquecer, vamos junto parceiro Feliz dia do solteiro pra mim É, tenho as músicas que ficam complicadas Vim da saudade de você Fim 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 da saudade de você É assim pra me acompanhar Pra chegar e não vem Não sou de fazer muita pressão Mas eu vou ficar na tua mão Se você quiser não pode vacilar Demora e pra te dominar Vira a tua cabeça Eu vou continuar te provocando Pra escandalizar, dar a volta por cima Não vou parar até te ver Vira a tua cabeça Vira a tua cabeça Vira a tua cabeça Eu vou ficar em você Sem secretos E me ama Vem, vem Vem, vem E o tiro é certo em você Deixa que eu faça acontecer Tem que ser assim pra me acompanhar Pra chegar então, vem Eu sou de fazer muita pressão Mas não vou pegar na tua mão Mas se você quiser não pode vacilar Demora aqui pra te dominar Virar tua cabeça Eu vou continuar te provocando Pra escandalizar Dar a volta por cima Não vou parar Até te ver pirando Vem na montante Com o montante Já quero e você sabe que eu gasto Alangeria do Brasil É a minha alangeria Nessa sexta-feira Tem minha amiga Samira Show Tem pé de ouro Minha amiga Mania Minha amiga Bré Silva E que chata vai ser de lença Tem água raiz Garçom, traco, DVD Samanda me faz sofrer O coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada dó de ganha curto Os 10% aumenta Tô escorada na mesa Confesso que eu quase caí da cadeira E esse caso não me ajuda Trouxe a vigésima saideira Já vi o meu desespero Já me dou o volume da televisão Sabe que eu sou viciado Devo um dobrado ouvindo um botão A viseira música nem acabou Lembrando da gente fazendo amor Celula na mão, ele não tá tocando Vou sem ligação, nosso amor seria engano Se para aqui chata, vem cantar Se a sombra do TV é Deus A manda me passa a ver e o coração não cuida Desse jeito você me desmota Cada dose cai na conta Dos dois por cento aumenta Amigo Valdeca De um filho De um casal solquente daqui, Débora Ah, descei na música, nem acabou Tô lembrando da gente fazendo amor Celula na mão, ele não tá tocando Celula na mão, ele não tá tocando Por silicação, nosso amor seria engano Seria engano Que a sombra do TV é Deus A manda me vai sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmota Cada dose cai na conta Dos dez por cento aumenta Que a sombra do TV é Deus A manda me vai sofrer e o coração não cuida Desse jeito você me desmota Cada dose cai na conta Que a sombra do TV é Deus A manda me vai sofrer e o coração não cuida Desse jeito você me desmota Cada dose cai na conta Que a sombra do TV é Deus A manda me vai sofrer e o coração não cuida Desse jeito você me desmota Cada dose cai na conta Dos dez por cento aumenta Sucesso é paraíso Moça Flora é meu dia O comporto da mulher brasileira na religião Parada obrigatória Cadê as amigas, parceiras, confidintes e avionzeiras? Maguinho, olha as amigas ali juntas 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 A torta de um raparigueiro você tem que arrumar duas Duas amigas Que se entendam e se aceitem Amiga Só assim vai, Davi Livre e louca, conte a mina Estamos aí, viu? Maguinho Fica bem na batera, Davi Ela gosta, ela gosta muito de viagem Pode ficar, tem que me beija Mas sempre que encontro um amê Escuta que o namorado não deixa E não foi por qualquer conversinha Que o coração dessa mina balança Mas se bem que não é do padrão Se deu do dela Mas é fácil ver que sozinha Ela rouba qualquer cena Dessa vez ela não tá sozinha E toda loura tem sua morena E fazer elas de namorada Isso todo mundo quer E aí, aí, aí Só assim vou Amiga GVT GVT Livre e louca, conte a mina E melhor vou te dizer Mas faz elas com você Amiga Só assim vou Amiga Parceira Só assim Vaguinho Se eu não estou enganado Quem tá aqui é Miguel das Praias Não sei se é ele não Mas acho que é É ele mesmo É o Miguel É o Miguel das Praias Mas ela gosta, ela gosta muito de rir Pode cantar, tem que ver Escuta que o namorado não deixa E não foi por qualquer conversinha Que o coração dessa mina Mas é fácil ver que sozinha Ela rouba qualquer cena Dessa vez ela não tá sozinha E toda loura tem sua morena E fazer elas de namorada Isso todo mundo quer Marujo, eu tô no Quixada E eu tô em casa Vai, meu Tom Amiga Vai Só assim vou XVT Não é XVN não XVN não Tu morre, desgraça Livre e louca Mute a vida E melhor vou te dizer Não só sabe Xiqui do boi Xiqui do boi Amiga Adeus, Rafael Madeira Oh, yeah Parceiro Só assim vou Livre e louca Mute a vida E o melhor vou te dizer Em nome do dia 3, 7 e 12 Alô, 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 alí Li, 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 liberado Meu amigo Valdino da Marafoga Eu e Vaguinho, quarta-feira Vamos lá Esse cara é um grande a comida Não é quinta, não É quarta, não Meu amigo Astuzinho Raparigueiro Atenção, Marujo Vamos lá Astuzinho, bora mais Não posso não Minha mulher Não me engana confusão Vitor Sérgio Vitor Sérgio Vitor Sérgio Meu amigo, o conceito Vou te dar as casas e não rio Antes eu vivia na barara Agora confusão e rio E todo mundo quer saber Porque deixei de ser sapato Sou um homem rastreado Chegou sendo vigiado Todo mundo quer saber Porque deixei de ser sapato Sou um homem rastreado Chegou sendo vigiado Vem! Bora beber! Brincãozinho! Minha mulher é o nome dela Vai te metendo, vai, vai! Bora beber! Posso não! Minha mulher é o nome dela Corpo só para beber Ou não! Já pensou? Já virou a batera! LCD! Travando! Travando! Amiguinho, você não pode te dar as casas e não Vai me jazinho Antes eu vivia na barara Agora confusão e rio Todo, todo, todo mundo quer saber Por que deixei de ser sapato Sou um homem rastreado 100% vigiado Todo mundo quer saber Por que deixei de ser Miami Rodríguez Mandaíntima! Aí é bom! Aí vai! Bora beber! Ou não! Nossa! Minha mulher é o nome dela Corpo só para beber! Ou não! Minha mulher é o nome dela Tá louca, mulher! Para beber! Minha mulher é o nome dela Vitor Prado apaixonado Aí se apaixona fácil Tem esse nome do coração grande Tchig, 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 tchig Tchig, tchig, tchig Cial, mião! Brink, tchig Balogue chatá! Tchig, tchig Um, dois, três, E ADD! E, bora Chiquinho, batendo, vai, vai, te valorizando, baixa, 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 baixa E a galera na rodinha, te valorizando em vocês, baixa, baixa Não chora, não chora, nada tu esquece Ô, brilhãozinho, isso gordinha, atrapalho arritmado Não chora, você ri também, né, pai? Simplesmente nada, tô marcando Parabéns, beijão, parabéns Dá o zoom, dá o zoom Se embora, hoje a noite é nossa Vamos descer na balada, fazer uma rodinha, roubar uma roda E fica piradinho, e dança Chiquinho do bote, mora cá Miguel das Praias, o rei do Pacajus Vai, bora, bora, bora O nome dele é Arturzinho Raparigueiro Eu não preciso falar mais nada O nome já diz tudo Atenção mulherada Olha mais um fim de semana A gente sai O meu mundo A boca sem crescer Suva Vai O carro é bem Mas quem dirige é meu amigo Mais um fim de semana A gente sai O meu mundo Eu tô na bagaceira Sempre sento a cabelo O carro é bem O carro é bem O carro é bem Pra você O carro é bem Na galvaná Jamison Por você Tem alguém solteiro no Quixadá fora o véu? Joga a mão pra cima aí, vem do Quixadá! E bota a aliança no bolso e vamos gostar E bota a aliança no bolso Clóvis Neto, meu patrão! E essa vai especialmente pra quem é com pobre Quando eu era novo eu não podia gostar Agora que eu sou bem, que era por reitão Quando eu era casada, você é outro amor O seu aliança em mim abandonado Tô pagando mesmo, tô pagando tudo Rapaz, ela tem uma fruta aí, ósseo Vai! Dali as armas! NOS consuma, NOSAMF! NOSSA RIE! NOSSE RIE! NOSSE RIE! NOSSE RIE! NOSSE RIE! NOSSE RIE! Dr. Iphone Salvando ele Masuva Essa é a voz Andei falando muito Só que agora eu me encarnei Achei que tava certo Mas agora eu não sei Falei que não amava você Falei que não queria você Eu vejo que foi contradição Porque eu questiono em coração Se você só queria o meu bem Só queria viver bem Eu agi feito um pouco de novo Eu só queria estar bem Só que não tô nada bem Eu tô sofrendo de novo Se eu tivesse um poder Eu traria você de volta Tá pertinho de mim Se eu pudesse voar Eu ia te buscar agora Nessa dor ter um fim Porque você Só queria o meu bem Só queria me ver bem Eu ia te ver do novo De novo Eu só queria estar bem Só que não tô nada bem Só que não tô nada bem Eu tô sofrendo de novo Falcinho Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Eita Quase, hein Oh, ah, ah, ah Bora, torcinho, raparigueiro Meu patrão Mandei falando muito Só que agora eu me encamei Achei que tava certo Mas agora eu não sei Falei, falei, falei que não amava você Falei que não queria você Mas desde o que foi contradecer Porque eu questionei agora Só não é que você Mas só queria o meu bem Só queria me ver bem Eu ia te ver do novo Eu só queria estar bem Só que não tô nada bem Eu tô sofrendo de novo Se eu te... Bora, Davi! Recaria você de volta Tá pertinho de mim Se eu pudesse Pumba Eu ia te buscar agora Marca, galera Porque você Ei, Miguel I love you, Miguel Eu não adiventei um pouco De novo Só queria estar bem Só que não tô nada bem Eu tô sofrendo de novo Andei falando muito Mas agora eu me encamei Oi Bora e poeirar o sapato Marbruda Moça, por diz Solente Pensava Que o mundo dirá Vai em torno de você Que nunca conseguiria Mas te esquecer Que depois que magoasse O meu coração Bastaria o sorriso teu Pra ter o meu perdão Ilusivo Ilusivo Comecido Pedro Henrique De Porto Alegre Pensava que depois Que me deixasse Acabar com a minha vida Olha, eu tô aqui Chegando a mim Faltando o ar Tô aqui Com tanta coisa Pra beijar Tô mandando toda Com seus amigos Você não imagina O que hoje vai rolar Tá acreditando não? É Vou bater o céu Pra mostrar que eu tô feliz Foi ao contrário do que você quis Olha, eu não tô sofrendo nada Tô acreditando na balada com a galera Você já era Nessa sexta-feira Tô aqui Tem minha amiga Samira Que é um show Minha amiga Mania Tuas potências Cara, estride E no dia Comecido Pensava que depois Que me deixasse Acabar com a minha vida Olha, eu tô aqui Chegando a mim Faltando o ar Tô aqui Com tanta coisa Pra beijar Tô mandando toda Com seus amigos Você não imagina O que hoje vai rolar Tá acreditando não? É Vou bater o céu Pra mostrar que eu tô feliz Foi ao contrário Do que você quis Olha, eu não tô sofrendo nada Tô aí curtindo na balada Com a galera Você já era Ah, tá acreditando não É Vou bater o céu Pra mostrar que eu tô feliz Eu não tô sofrendo nada Tô aí curtindo na balada Com a galera Você já era A Rihanna Solete A Bolonha A manga A manga E a alessandra Confere o Solange Almeida Na guitarra tem ele Donny Boy Meu amigo Uma fruta do Bang Solange A melhor carne E a melhor cerveja Vitor Braga Que o diga Vitor Braga Eu acho que eu tô feliz Não ficou outro tempo Tá contratempo Você vai evitar Eu vou entrar onde aí? Vou botar Vou botar Teu paredão pra tocar Quem já dançou o som do paredão aí? Eu tiro e ela Digo não e ela Novinha O que tu queres? Me diz, vai Digo não e ela Digo não e ela E eu vou botar Eu quero mim só você Mas Riquelme Vou botar Vou botar Eu parei não pra gotar Vou botar Eu parei não pra gotar Eu vou botar Eu fico perdido Vou botar, vou botar Eu agora já tô passando Eu acho que eu vou tirar Amanhã boto de novo Vou botar, vou botar Eu parei na hora Vai lá que eu vou botar Eu parei na hora As magrinhas estão andando Eu parei... Maravilha, Maravilha, Maravilha Vai Anderson Vai Braguinha, vai Braguinha Relímpio de CD Gostando força na crise Ei, 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 ei Valdir Diga que o Valci for lá Se tu comprar alguma corredeira Eu vou mandar quebrar teu batoninho Vou mandar a equipe do Fabson Vai quebrar aquela porra toda Valci da Marapona Vai do Valdir da Marapona Não Vamos lá Vamos começar a beber Que o show vai começar agora Puxa, Riquelme, vai Olha que eu acho que eu estou gostando de você Mas você não percebe Por que? Por que? Por que? Vem de uma história Diz qualquer coisa Fala comigo Gosto de ouvir do nós Olhar teus olhos Oh, lindos Se eu ganhasse um abraço Eu vendo um beijo do rosto Lá na minha era tudo Tudo que eu mais queria Mas como sempre a mão nos deixa mudo Ele ia te dizer Te quero Te amo Isso não é água não, viu? Isso não é água Você acha graça? Ele ia te dizer Te quero Te amo Aonde está você Quando eu te chamo Meu amor Má fritas Má fritas Matuzinho Apague Paulo Sérgio, cadê você? Paulo Sérgio Vamos sair pra algum lugar Quem sabe até dançar Na beira-mar A lua linda vai entrar Tomar o chupo e alanar O que tem que ser, será Você fingir, se não vai dar a sua falta Eu digo Jorge, moça flor Você não sai do meu pensamento Se espere tanto Seu coração é paciente Lembra da vida Olha que se cansou E agora? Canta que já dá Vai, vai, vai Quem tem que ser, será Você fingir, se não vai dar a sua falta Agora que eu saque Pensa a ferramenta, viu? Gostei Ele é tempo pra ficar com você Agora que eu saque comigo, por favor Não vá embora E beija E beija Beija minhas mãos Sua não se sabe se vai dizer Sim ou não Ou não Sua não se sabe se vai dizer Vitor Braga Como que se apaixona Marinho que deve Não quero esmãs Não quero esmãs Não quero esmãs É minha vida É minha vida Não quero esmãs Não quero ficar nesse jogo de cartas matadas Ela fica com tudo e eu não levo nada Só me resta saudade quando você se para Quero esse amor de metade Esse gosto de hotel Essa coisa incerta Esse amor de hotel Beija-me em minha vida Eu quero nem mais Eu quero dormir com você Te amar de manhã Na frente dela Não te trata como irmã Quero ser essa roupa Que eu amo você Não quero sair por aí Te chamando de amigo Na verdade Você é minha vida Ela não é sua dona Eu amo você Como eu amei de vando Aventura Não quero esmãs De bola dividida Vem ficar comigo Você é minha vida Não quero esmãs De bola dividida Vem ficar comigo Você é minha vida É minha vida Não quero esmãs De metade Esse gosto de hotel Essa coisa incerta Esse amor de hotel Beija-me em minha vida Eu quero nem mais Eu quero dormir com você Te amar de manhã Na frente dela Não te trata como irmã Quero ser essa roupa Que eu amo você Não quero sair por aí Te chamando de amigo Na verdade Você é minha vida Ela não é sua dona Eu amo você Como eu amo você Eu quero esmãs 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 Sem saber aonde ir Chamo o seu nome, mas Ele não ouve Não vou fugir de mim Só vou amar até o fim Isso é imortal É meu amor Então recomece Pensar um pouco mais Então vamos viver Um sonho a mais Só quero você, não vou querer Ninguém jamais Isso é imortal Hoje sei que não sou mais feliz Eu não sei viver É meu amor Então recomece Pensar um pouco mais Então vamos viver Um sonho a mais Só quero você, não vou querer Ninguém jamais Isso é imortal Isso é imortal Agora vamos Agora vamos Te peço Te peço Aflindo E não quero Quero Porque amo você São tantas histórias Que o povo fala pra mim E a noite E a noite na fora Encontro Encontro a você Encontro a você Por aí Algumas vezes Algumas vezes penso Tento te esquecer Mas eu te amo Eu te quero Porque amo Porque amo Não, não me deixe agora Porque existe amor Não agora amor Meu amor Se estás longe Se estás longe Longe eu vou te buscar Te buscar Algumas vezes penso Tento te esquecer Mas eu te quero Porque amo você Não, não me deixe agora Porque existe amor Não agora, amor, meu amor Se estás longe Longe eu vou te buscar Não, não me deixe agora Porque existe amor Não agora, amor Meu amor Se estás longe Longe eu vou te buscar Te buscar O melhor forma do Brasil Longe eu vou te buscar Longe eu vou te buscar Como está Vai ser mais uma história infinita Quem sabe até vivemos uma vida Se nos sentimos nós Isso não quer dizer Que já é tarde Que a vida desfez por nós Mas se não lembrares mais Melhor recompensar Eu sei que o meu destino Mesmo com toda a dor Mesmo com toda a dor Que aqui dentro Não podemos bloquear Nossos caminhos Então descobrirás Nossa história não foi só Um minuto Sem futuro nenhum pra nós Mas se agora não dá mais Mas se agora não dá mais Pra viver e amar como antes Talvez com medo de querer Mas não vê O amor não se esconde Mesmo em silêncio pode se ouvir ao longe Não se pode Não se pode Não se pode negar Amor Só entregar-se Esse planeta de cores Esse planeta de cores Para ir com a hermosinha Mas eu sim, meu amor Tá certo Deixa eu dar Nossa Ô, Viserra Já tá aí Eita, porra Tem que respeitar The Gives Tem que respeitar A missão da porta-maria Bota a gata pra dançar Não sei mais uma cerveja Que o bicho vai pegar A missão do porta-maria Bota a gata pra dançar Bora, Globisner Ei É só na frente Rapaz, na frente Rapaz, no avião Tá tocando Todo mundo ganhando Na frente Rapaz, na frente Rapaz Rapaz, no avião Tá tocando Todo mundo Sinto Abre 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 Fiquei sabendo Que a galera Enredou Quando o quita rachado Todo mundo grita o quê? Tem que respeitar Abre 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 Solente Eu não quero me amarrar Não enche o saco, sai pra lá Parada obrigatória no conjunto indústria A torcinha, o raparigueiro, velho e você É bom, viu? Baião gostoso, calinha, uma cervejinha Me torce, me tem cu, cu, cu Já me vejo lá, já me sinto lá Há muito tempo que eu venho tentando E você me apaixonando e você não tá nem aí Anda falando pras suas amigas E não tem papo comigo e não tem mais saber Talvez se eu tivesse o carro importado Carinha ao meu lado me chamando de paixão Não tenho nada disso Tá solto, né? E depois Não tenha me confundir os seus erros Eu posso ouvir ela te amar Onde eu aviso a sua cabeça Não posso e não quero me amarrar Não enche o saco, sai pra lá Eu não quero me amar Não enche o saco, sai pra lá Eu não quero me amar Há muito tempo que eu venho tentando E você me aproximando e você não tá nem aí Anda falando pras suas amigas Que não quer papo comigo e não quer mais saber em mim Talvez se eu tivesse o carro importado Carinha ao meu lado me chamando de paixão Mas como eu não tenho nada disso Eu vou lá com a sola já cantora no avião Não tem amigo com o papo e os seus erros Eu não sou obrigada a te amar Onde eu aviso a sua cabeça Não posso e não quero me amarrar Eu posso ser apenas bons amigos Deixe de ficar com blá 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 Quero ter você no meu ouvido Grudado em mim, querido, me dominar Ai, eu não quero me amarrar Não enche o saco, sai pra lá Tô saltando, você tá tão escondido, rapaz Ai, eu não quero me amarrar Não enche o saco, sai pra lá Eu não quero me amarrar Não enche o saco, sai pra lá Não enche o saco, sai pro cão Eu não quero me amarrar Piscosa em mim, querido, me amarrar Esposa em mim, querido,ir, seu amor Nar seguida, eu não quero me amarrar SaudajaulumGE Saldantura LG Você falou pra mim que não quer mais ficar comigo E pra você agora não sou mais que um amigo Infelizmente vou ter que sair da sua vida Encontrar outro lugar pra esquecer as suas brigas Infelizmente acabou aquele nosso grande amor Tentei esquecer, mas não consigo Tenho certeza que te amo Estou tentando outro plano pra tentar fazer Você fica comigo Tudo bem Tudo bem Tudo bem Você que tava dormindo, mano Mara Manu e Dudu Outro esquema Não, tudo bem Tudo bem Se você não me quiser não tem problema não Tudo bem Vou arrumar outra pessoa, outro esquema Infelizmente acabou aquele nosso grande amor Tento esquecer, mas não consigo Tenho certeza que te amo Estou tentando outro plano pra tentar fazer Você ficar comigo Não, tudo bem Se você não me quiser não tem problema não Tudo bem Vou arranjar outra, só lanjar outro esquema Não, tudo bem Não existe igual essa Se você não me quiser não tem problema não Tudo bem Vou arrumar outra pessoa outro esquema Tudo bem, se você não me quiser Não tem problema não, tudo bem Não, tudo bem, se você não me quiser Não tem problema não, tudo bem Eu vou arrumar outra pessoa, outro esquema Felipe da Pé da Branca E o caminhão nervosinho Arthurzinho, cadê você? As mulheres chamam por você E a Guarraiz? Vai Cadê a Patricinha? Para a Bezeria Para a Bezeria Quando ela chega, agita a noite e tal Quando a galera se reúne no sal Adivinando seu jeito de dançar O som do sol tá revelando sem parar Vião de longe, olhando de sol dela Será que eu tenho jeito pra parar com ela? A timidez, a doença vem bastar Será a vez que eu vou chamar a Patricinha pra dançar Chama a Patricinha pra dançar Com a violência, a dança Se a galera percebe Se a galera deram fora em você Chama a Patricinha pra dançar Se a galera percebe Nayane Rodrigues Bora, Pacheca! Chama a Patricinha pra dançar Chama a Patricinha pra dançar Chama a Patricinha pra dançar Quero você, tatá Quero você, tatá Beijo na boca, ela não deixa Menina louca, bem cabelo, é na luxe, é na barriguinha Bora, marca, entra, meu patrão E beijo Essa menina, essa menina Essa menina, essa menina Bora, hit é a melhor batera Quero você Vai 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 Vai, Manu! Vai! Quero você Isso é o que já dá Quem tá tomando uma dose aí, levante o copo, então lita uma garrafa Com essa música eu aconselho que vire na boca agora Solange, cante e encante Por favor, Riquelme é o seu comando Oh meu pai Estou sozinha Sério, sério Sem você do meu lado, sei que não é destino Sem meisar teus lábios, é um desatino Estou sendo sincera Estou apaixonada A soma de três corações, outros são enganados Ou não sabem o que os outros pensam, vivendo a fingir Às vezes me perguntam por quê Quando você volta insensato Eu vou cair Mais uma vez Peço os olhos, beijos, a boca Eu vou cair em seus braços, beijos, pra não ir Coração partir Lábios divididos Te amo Eu não quero dividir teus lábios Me diz o que faz Ter você só pra mim, meu amor Não quero mais compartilhar teus lábios Um amor Um amor Um amor Dividir Eu falo sim Eu sofro tanto Amigos, me aconselham que eu procuro outro amor e siga em frente E sempre tenho o que esperar, paciente Não permito o outro tocando em ti Renunciar a esse amor Que só te fez chorar, nunca te dando amor Vivendo a vida torturada Entre os meus braços ser amada Aí é só no show Quando você volta insensato Eu vou cair mais uma vez Feço os olhos, pergunto a boca Eu vou cair em teus braços, peço pra não ir Oração partido Lábios divididos, te amo Eu não quero dividir teus lábios Me diz o que faço Ter você só pra mim, meu amor Não quero mais compartilhar teus lábios Um amor Um amor E eu não quero mais Compartilhar teus lábios Dividir teus beijos Lábios divididos Lábios divididos Lábios divididos Lábios divididos Lábios divididos Lábios divididos Obrigado, que chata Lábios divididos Oh Júlia É uma parada Sei não viu E eu não vou Pra provar que um dia te amei Lábios pacific파 Eu não quero mais Se chorar por você proibir Por essa e por outras razões Vou tentar esquecer de você Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer Se chorar Eu te lixo Ao seu lado Só pra te falar Como é ruim A gente amar sem ser amado Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer Se chorar Meu amigo Cacá Ao seu lado Só pra te falar Como é ruim Como é talento? Joga! The Games! Já! Eu não quero mais saber Eu não quero mais saber Eu não quero mais saber Vitor Braga O Paixão da vida é uma desgraça É? Sucesso Jorge Matheus Estourado no Brasil e no mundo inteiro Eu conheci o Jorge Matheus No comecinho No comecinho Não parece sucesso todo assim não Eu conheci Jorge Matheus Esquitando isso aqui ó Vou pagar promessa de joelho Só pra esquecer você Vou passar um dia lá na lua Eu não quero mais saber Eu não quero mais te ver Eu não quero mais te ver Eu não quero mais te ver Vou falar pro meu coração Vou fazer pirraça Com o seu coração Não vou mais chorar Eu não quero mais te ver Que dia te amei Vai vai tristeza Adeus solidão Vou fazer pirraça Com o seu coração Vai vai tristeza Adeus solidão O nome dele é Valci Meu coração O nome dele é Valci Meu coração Tô no celular Falando de um lado Desde o meu amor Não sei o que fazer Amigo lá por todo Vale pra te dizer Quando um recado e um beijo meu Sei que ela não perde O problema é seu Não abre a porta Tentei ser o problema Acho que ela sobe O com o seu coração Vai boa O amor O meu coração Óbvio Chega Loco Diga Amor Chega Por favor Não sei Que ruim sem ela Tenho Cara aqui Loco Alucinado Chega O desejo Espera logo Balci Vai Para o Major A gente já não fala mais de amor A gente já não liga mais pra nada Você não sabe mais a minha noite Se chega o centro ou de madrugada Você já não é mais pra nada Seu corpo já não quer saber Você não sabe mais Dos meus problemas E me deixa resolver Quixada, por favor Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena Tente entender A vida não tem graça sem você A vida não tem graça sem você A vida não tem graça sem você A vida não tem graça A vida não tem graça sem tocar no Quixada Ah, como eu quero te encontrar Novamente Estou sozinho procurando você Olha dentro dos teus olhos e desfile Não tem graça sem graça Não tem graça sem você Tentei te esquecer Tentei te esquecer Quixada, 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 quixada Não tem graça, quixada, 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 quixada Na, 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 na E a, na, 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 na E a, na, 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 na E a minha hora é só brilhar Brilhar, 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 brilhar Boa noite de estrelas Saímos pra passear E mostrar as namorais Por volta de um desejo Era tudo tão bonito Um amor só de nós dois Construímos nosso limpo Sem saber que a tempestade Que tudo, hein? Vou lembrar Nosso amor para sempre Vou lembrar Do meu sonho mais bonito te encontrar Você no meu pensamento Vai ficar Vai ficar O meu sonho de amor Não acabar Era tudo tão bonito Quando você me deixou Nossas lágrimas nos olhos Me diziam todo o tempo Nada se acabou Irmão como eu Mesmo assim você se foi Eu sou daqui Não só Eu sozinho ainda me vendo E um sonho tão bonito Esse amor Vou lembrar Vou lembrar Nosso amor para sempre Vou lembrar Do meu sonho mais bonito te encontrar Você no meu pensamento Vai ficar O meu sonho de amor Não acabar Alô, uma fruta Alô, uma fruta A gente tá indo embora já Tá na hora já, meu povo Vai dar quatro da manhã São cinco da manhã Não sou seu namorado Mas estou Ele não te amará Pra ver no seu olhar Meu coração te chama Eu resolvi me declarar Quero ser seu namorado Acordar sempre a seu lado Esse é o motivo Que Shadda já vai cantar É sua obsessão Uma ilusão Entre os pensamentos E demais fazer coisas É sua obsessão Gente, eu não me ensino Não me ensino Eu não me ensino Da manhã, eu não vou dormir nada Vem sair de sua beleza, eu não vou ficar Mas sonho é meu castigo, esse amor é meu alívio Mas vai suvar, não me verei de paz Não sou seu namorado, mas estou Ele não tinha mais nada pra ver o seu olhar Você também não ama, meu coração é que chama Mas que eu enroqueça, resolvi te negar Acorda sempre ao seu lado Só longe ao meio da minha patroa vai cantar Não, não é amor O que você sente É só exceção Uma ilusão Em teus pensamentos E teus corrigas Assim eu sou Entendeu? Eu vi agora, entendeu? Entendeu? Eu vi agora, entendeu? É lindo o CD É lindo o CD E teus corrigas E teus corrigas E teus corrigas E teus corrigas more Te quero agora, deixe de tanta demora Sou mordinho e dinheirado, mando de carro financiado Se você não me quiser, vou procurar outra Ei, Solange, amor, vamos sair Eu quero um menino é de taré cantar Deixe de tanta demora Sou mordinho e dinheirado, mando de carro financiado Se você não me quiser, canta, Solange Eu não quero sair com você Tá pensando o que é o que, não adianto Pare com isso Não tô afim do seu dinheiro Nem adianta insistir Saia logo e eu não quero Fica falada no mundo, não Não quero sair com você Tá pensando o que é o que, não adianto Pare com isso Não tô afim do seu dinheiro Não adianta insistir Saia logo e eu não quero Fica falada no mundo inteiro A gente tá indo embora, Guixandá Queria agradecer o Caribe, essa cidade maravilhosa Queria uma salva de palma, meu amigo Bel, da percussão Que é filho do Guixandá Leva essa cidade pro mundo inteiro Bel, quanto tempo no aviões já? Quanto tempo no aviões? Dez anos? Dez? Só? Se ele sai da banda, ele leva a banda toda Tempo de serviço É um cara que a gente ama muito E é filho do Guixandá aqui Fabinho também a gente ama ele Um cara que já passou pelo aviões Essa cidade tem uma história Uma história muito ligada com a gente E a gente tá muito feliz daqui hoje Eu particularmente Ficando mais experiente Velho não A nossa cidade tá na nossa cabeça Você pode ter 90 anos E uma cabeça de dez Quem manda é a sua cabeça E a gente tá indo embora Eu vou fazer essa aqui Vou fazer mais umas três E vou embora, tá bom? Parou aí, meu Aí, ó O dono do bar já tá quase fechando Meus amigos já foram embora E eu aqui com tanta esperança Ela me liguei pra acabar com o meu sofrer Só assim meu coração volta a bater tranquilo A vida que eu tô levando Eu não desejo a ninguém Noite, dia, vai e vem E esquecer eu não consigo E aí? Meu orgulho é menor que o dela Já virou rotina eu ligar Quando eu vim Quando eu vim Eu me acabo Eu me acabo De beber A sua mensagem E ela não responde Eu me acabo Eu me acabo De beber Tuto Tudo Duna do bar tá quase fechando Val-se da pedra branca